Estou aqui com o seu Alfredo, ele é boliviano, certo? Ele estava sentindo dores na coluna e ele aceitou que eu fizesse uma oração por ele e na mesma hora, em seu Alfredo, na hora sumiu a dor, já não está mais sentindo mais nada. Está tranquilo? Está bem? Olha pessoal, se uma oração curou ele agora, foi agora, aqui na praça mesmo do Dante, ele foi curado, imagina seu Alfredo, o que vai acontecer no dia 15 de outubro, no evento Nunca Mais, se Deus curou o senhor agora, imagina o que vai acontecer no dia 15. Quero convidar todos vocês para estar em uma Universal no dia 15 de outubro, no evento Nunca Mais. Dia 15 de outubro, às 10 horas da manhã, o dia que você dirá Nunca Mais para os problemas que têm lhe atrapalhado, na cidade de Hamamatsu, em frente ao Act City e em todas as Universal, espalhadas pelo Japão. Informações 053 413 1661 Enquanto Mais Enquanto Mais L chega Enquanto Mais Enquanto Mais Meldo D Enquanto Mais